Mas você não concorda? Não, não é isso. Eu concordo. Não, não concordo. Porque eu acho que assim, ambas... É isso que eu queria ouvir. É independente pra você. Caralho! Deixa ela falar. Minha, você tá cortando tudo. Como que é o Faustão? Quem que é que não deixa ninguém falar? É o Faustão? É o Faustão! A gente tem que ir pra agir o expose da Gabi Xavier, meus amigos. Caramba! Desculpa a demora aí que o negócio tá corrido aí. Estamos gravando bastante pro canal de vlog. Então é muito importante vocês dão uma passada lá. Essa semana tem uma novidade muito incrível nesse canal. Então vai ser muito foda. Não nesse canal. No canal de vlog. Beleza? Exatamente. Então garanta sua inscrição e simbora pro vídeo. Tá sempre deixando aqui um amendoinzinho do diabo na sua orelha falando E olha... Mas não seria interessante se você fosse atrás de um doce e bolo molhazinho? Ontem eu recebi uma mensagem de um inscrito meu, bastante transtornado, assustado Imagina! E ele comentava a respeito dessa garotinha De preferência. O nome dela é Gabi Xavier. Essa garotinha aí. Tem um canal aqui no YouTube onde ela comenta a respeito de mangás, de animes e tudo mais pro seu público. E aí esse inscrito meu, tanto meu canal quanto dela, mandou uma mensagem aqui pra mim. Aqui ele. Te chama Neveirascan. Meia foto de perfil é um anime. Falei que era tá Falei que era tá Fodão. Fodão, hein? Diga pra mim. Diga pra este velho mago por que que a sua foto é um anime. Mas ele começa. E ele começa citando uma frase que eu disse no vídeo de ontem. Onde o Victor Hartz entrevistava algumas feministas. Se você não assistiu o vídeo de ontem, que eu atrasei inclusive 12 minutos, né? O povo já tá reclamando com um bucho vazio de fome. Caraca, 12 minutos. Eu recomendo que você assista. O Neveirascan começa a sua mensagem. Todos nós somos quebrados de alguma maneira. Alguns com alguma deficiência física. A foto dele é doerem ainda. Outros por vício em pornografia. Outros por vício em álcool. Todos nós somos quebrados de algum jeito. Mas não são as nossas deficiências que nos definem. É aquilo que nós fazemos com ela, essas deficiências, que torna aquilo que realmente somos. Essa é uma frase que eu disse no vídeo de ontem. refletindo a respeito do próprio Victor Hartz. Aliás, o Victor Hartz, ele privou o vídeo no canal dele. Você não consegue mais assistir o vídeo de ontem, né? Será que ele recebeu alguma ameaça de processo? Será que ele tá sendo achincalhado de alguma forma? Coibido de alguma forma? Me parece ser o caso. Porque não dá pra assistir mais o vídeo, tá? Então, ele continua aqui, o Neveirascan. Essa frase me ficou na cabeça durante o dia todo. Hoje à noite aconteceu algo que refletiu literalmente nessa reflexão. Uma youtuber chamada Gabi Xavier, que é essa mocinha aqui, garotinha, pela qual tem muita admiração pelo trabalho que ela faz no YouTube, e tomou uma exposé esposa do próprio marido. O mesmo vazou supostas conversas privadas dela, supostas aqui, com seu amante. Jamais cogitei a possibilidade que ela fosse esse tipo de pessoa, pressupondo que as mensagens sejam verdadeiras. E mais um dia, a frase dignidade é o que você tem quando ninguém está olhando. Sim, verdade. no sentido. Meus irmãos de batalha não se deixem levar pelo desejo. O prazer do sexo é momentâneo. O TATAKAI! Nossa, não é possível, mano, que ele mandou umas 10. O TATAKAI é LUT. Nossa, mano. LUT contra a manju. LUT contra a rola. O TATAKAI é isso, só que fica mais bonito, né? Mano, não é possível. O TATAKAI é a luta. A luta contra a manju. É a luta contra a manju. É a luta contra a manju. É a luta contra a manju. O TATAKAI é o Neveraskun. Neveraskun. Nossa. Vê porque que esse rapaz está tão atormentado. Atormentado. Gabi Xavier, aqui. E aí você começa a ver alguns comentários da mundiça. A mundiça na internet. A mundiça não perdoa de jeito nenhum. A mundiça não quer nem saber. A mundiça não quer nem saber. A mundiça não quer ouvir outro lado da história. A mundiça não quer refletir a respeito das coisas. A mundiça só quer agora alguém para linchar, alguém para atacar uma porra de uma pedra. Não é mundiça. Não é mundiça. Então, esse camarada aqui chamado dosimetria até ele começa dizendo o seguinte. Dá para perceber porque ela odeia tantos Redpill. Porra, nossa salvação era o Biluga, né? O Biluga está sumido. O Biluga voltou para o oceano. Alguém me conte. O Biluga, o Biluga, só o Biluga poderia nos salvar numa situação dessa. não é mundiça. Não chamar ele. Será que se a gente unir todas as nossas, se unir a terra, o mar, o coração, veio o Biluga para nos salvar? Pela união dos seus poderes. Eu sou o Biluga. Biluga, você veio. Vem, vim, salvar os reis. Essas mulheres. Bom, o dosimetria até ele continua. Se o marido dela agisse como o Redpill, jamais tomaria esse chifre. tem que ver se são inscritos aqui do canal primeiro. Você é inscrito nesse canal? Porque não, poderia não estar acontecendo algo assim. O Matheus, aqui também com uma foto de anime. O anime descolado, o Matheus. O anime é Matheus3321221. sempre esses filhos da puta, claro, gostam de se esconder atrás de foto de anime e de perfil falso. Ele começa assim, Matheus, você vê que os símbolos do perfil dele são primeiro o símbolozinho, aqui, a supremacia branca, depois o copinho de leite, depois uma bandeira da Alemanha. Está claro, Matheus, você é um grandissíssimo filho da puta. Você precisa esconder o seu rosto com um bom covarde que você é. O velho. Ele diz que tinha que ser mulher. Essas mulheres malditas de merda nunca falham. Aí você vai ver o perfil do Matheus. Está aqui o perfil. Matheus, ele é miguital, redpill, base de sigma, alfa, 100% apoiador de IAS. Você apoia as IAS? Você é um apoiador de IAS, Matheus? Que em 138, ele é gênio, e solteiro por escolha. Na verdade, você é um grandissíssimo filho da puta. E você é o primeiro a chegar aqui, pedrono na cabeça. Vou tacar pedra na cabeça desta cunha. Agora é o momento. Agora é o momento. Agora é o momento. Então está outro aqui. É interessante você fazer uma anamnese na mundiça. Porque a mundiça é sempre assim. Por exemplo, isso aqui, ameaça digital. O que o cara fala? O namorado da Gabi Xavier dando expulsa nela no próprio Instagram dela. Que barraco gostoso. A mundiça se reveste. Ela diz. Duas mil curtidas. A mundiça adora ver o seu semelhante que chafuda na mesma porcilga que ela. Porque aposto que esses desgraçados aqui vivem num porn rubizinho, vivem num sitezinho de putaria. Às vezes estão namorando, aí ele vai pro banheiro louco pra atascar a bronhazinha, né? Então assim, todo mundo navegando no mar de mundiça. Todo mundo atolado até o rabo de merda. Porra, mano. Esse vídeo é bom, hein? Aquela parte da Bíblia de Jesus chega lá, ó, a mundiça tá doida, né? Ó, aqui desceu, cacete, descer as pedras nessa cunhante. Isso aqui é puta porra! A mundiça doida, esta é puta! Tá com as pedras aqui. E Jesus tava ali só escrevendo. E aí, senhor, o que nós vamos fazer? Eu desci a pedra nessa puta sem vergonha mesmo? Tu não é o rabi, né? Diz aí, como é que nós vamos fazer, porra! Bom, aquele que não for bronheiro aqui, desce a pedra. Aquele que não for bronheiro aqui, né? Aí, todo mundo sabendo que afiou a manjuga diversas vezes, né? Olhando assim, puta merda, é verdade. Fora tudo de bora. É embaçado, cara. É embaçado, né? Nosso senhor sabe das coisas, né? Tá de Weifo, comenta o seguinte, caralho, moleque! Logo, o expose da Gabi Xavier no próprio Instagram, puta que pai, eu tenho que ser muito sangue frio pra fazer algo desse nível. O Brando diz o seguinte, mano, mano, e esse expose da Gabi Xavier, sinistro demais, véi. Cresci assistindo a mulher e achei que era mó da hora e bemíssimo, véi, e os trutas, véi? Os trutas tá nadando de uma casa de lua. Os trutas nadam pra lua e então a roupa é sua. Ah, não, véi. Não tem como. Aí um cara comenta algo aqui que eu acho interessante. Só pra constar, toda vez que a Gabi Xavier e o cara falam do casamento dela, eles falam desse casamento com o passado. A única indicação de traição veio da boca do cara, que é depressivo, que invadiu o Instagram da guria e compartilhou as conversas privadas. Reflitam sobre isso. Então, as conversas que saíram, foi isso aqui. Durante o casamento você não falava disso com a sua amiga? Você tá se referindo do casamento no passado. E agora? Vai continuar assim em outro relacionamento? Depois ela fala o seguinte, nunca falei nada com ninguém sobre o meu casamento. até eu não aguentar mais no fim. O que dá a entender que o negócio acabou. Então, cara, o que essa mundiça quer, na verdade, por trás de toda essa farsa, é uma pedra pra poder tacar em alguém que pode estar rastejando na mesma lama que nós todos já nascemos a rastejar. Essa é a verdade. Quem nasceu na minha época, meu irmão, na época de Gugu Liberato, que tinha lá, olha que esse e-teta na hora da brincadeira. A brincadeira era a cunheta, em cima do balão. Gente, na correntinha. A outra brincadeira era o cara aqui com a pistolinha de água nas tetas da cunheta. Aqui, vamos ver as tetas. Aqui, ó, tem que se molhar mais. Essa é a brincadeira. Aí passava o Faustão, era sushi erótica, tá? Olha aqui, como sushi, como sushi aqui perto do brinquito pra gente ver se aparece o brinquito. era isso. Globeleza toda hora. Globeleza. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. As criancinhas com oito, nove anos, uma piobinha, ó. Ah, não, velho, não dá. Ah, não, mas desse lugar. Pra você se livrar disso. Agora, talvez o maior pecador nessa história toda seja você que quer tacar uma pedra. É verdade, velho. Seja você que fica atrás de saber de quais as conversas privadas essa menina fez, né? Isso aí pode ser tudo forjado também. O cara pode ter forjado a porra toda e invadido o Instagram dela. Será que é a marketing? Ó, então aí se fode. Ah, eu acho que não. Mas a bondiça só quer ter alguém pra malhar. Só quer ter alguém pra apontar e falar assim, ha, 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 olha só, ela caiu na mesma lama em que o chá furdo todo dia. O formdumbed é o site mais acessado da internet, mais do que o Google, inclusive. Agora, no final, nessa história, escrota, todo mundo sai perdendo. E a bondiça garante o seu espetáculo, o seu teatro perverso, a possibilidade de tacar a pedra em alguém. A garotinha, ela sai com a sua reputação manchada e lameada. Ninguém sabe se as mensagens são verdadeiras, ninguém sabe se isso aconteceu depois do casamento dela ter terminado e o corno só tava puto por causa disso. Ninguém sabe o que este cara fez durante o relacionamento e ninguém pode meter a colher no relacionamento de outra pessoa. Essa bondiça não quer saber disso. A menina já sai julgada e o que eles querem mesmo é tacar uma porrada de pé. o cara que era o marido dela sai com o corno manso de qualquer maneira se é tendo inventado ou não porque o cara vai fazer um negócio desse. Invade o perfil dela e vai levar um processo do meio do rabo criminal e cível e vai se fuder. E vai se fuder. Aí eu vou dar uma dica pra você que é jovenzinho. A primeira coisa é o seguinte se inscreve nesse canal que você já vai se inscreve no negócio do maior cego, mano. Olha só, mano. Se alguém falar que você é corno você olha aqui já mostra o certificado que agora a edição é limitada acabou você não pode mais imprimir mas pelo menos você é inscrito. Mostra o certificado e mostra o que você é corno. E segundo se você ainda se enfocou faça uma coisa tem dignidade a pessoa que estava do seu lado e que não te respeitou você simplesmente não fala mais. Você esquece. Não vai ficar de vingancinha na internet eu vou invadir o Instagram pra mostrar aqui as mensagens de olha tem dignidade sai fora essa pessoa não te merece não te corneou vai embora, velho foda-se foda-se ela me corneou agora vou mostrar pra todo mundo que eu sou o maior corno da galáxia que eu me mandei o Instagram dela se for verdade vai ser patético assim na casa do caralho, porra seja homem é por isso que essa galerinha que precisa de um grupo pra ser algo agora eu sou dos miguitau agora eu sou dos redpill agora eu sou das bilugal sou do bilugal aprende a ser homem, caralho aprende a ser homem, porra de verdade eu tenho dica de verdade mulher não vai te tratar de uma maneira escrota de uma maneira imbecil se você souber que vocês dois estão ali pra se completar e aquilo que você dá tem que receber também é união de duas almas é união de duas carnes etc e mesmo com essa união sendo fundamentada através dos anos e através dos testes do dia a dia do cotidiano meu irmão o capiroto tá sempre aqui tá sempre descendo aqui é um amendoinzinho do japo na pôr ele já fala que rola mas não seria que amizante se você fosse atrás de um doce de bolo molhazinho não, não sai paçoca sai paçoca sai paçoca mas é paçoca e o brigadeiro não, não, não não, não amendoinzinho amendoinzinho tá rolando não, não mas ele vem ele vem mas não seria tão mais fácil tem que vir de bom se agora você simplesmente digitasse na internet piquitão não, não amendoinzinho eu não quero ver piquitão digite piquitão digite e aquele que cai porque todos 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 24 horas por dia nós somos tentados e aquele que cai a munista já está esperando a pedra na mão tá com a mão de pedra e depois volta pra casa pra criar a rua é ou não é verdade? hein? lamenta essa história toda essas pessoas possam se recompor é isso nossa rapaz caraca é que vídeo bom mano de verdade nossa de verdade mesmo gostei muito do vídeo tá doido mano nossa esse final aí dessa animaçãozinha eu não sei se essa animação é uma animação antiga me parece que é antiga mas se for uma animação antiga rapaz previu o que aconteceria real hein? nos dias de hoje tá maluco é realmente isso mesmo concordo muito com o que ele fala não é querendo passar pano e eu entendo que o que ele a mensagem que ele trouxe no vídeo também não é querer um passar pano entendeu? pra situação e tudo mais mas cara é muito fácil você tá do outro lado né e você apontar o dedo apontar o dedo apedrejar apedrejar exatamente eu só achei engraçado do jeito que eles estavam conversando ah tá não é o jeito que eles conversam caliente é diferente é diferente eu nunca na minha vida eu escutei desse jeito e a parte do abacaxi também é engraçada porque é marcante assim entendeu ficou um negócio marcante o negócio do abacaxi eu creio que nunca ninguém mais vai com o abacaxi ou olha o abacaxi com os mesmos todos vai lembrar tipo é isso entendeu mas seria engraçado se o contexto não fosse uma traição também é isso que a gente quer dizer entendeu seria engraçado em outra situação também mas caramba esse vídeo aí é realmente pra gente refletir né caraca que nem ele falou também do amendoizinho mano o cara é muito engraçado fica em você não tô falando que foi engraçado essa parte porque se eu descobrir que o amendoizinho fica em você rapaz vai fora vai ele vai ele sai fora sai fora o castro se vocês quiserem mais vídeos do nano moro outros vídeos também né comenta por favor pra gente saber quais os vídeos que vocês vão querer comenta pra gente também a sua opinião sobre esse expose de tudo mais eu acho gente que teve toda essa comoção porque o conteúdo dela é um conteúdo é um conteúdo de anime então é uma galera ali mais jovem né então tipo meio que pegou todo mundo surpresa mas todo mundo fala né fica falando que ela era santa e tudo mais mas eu acho que como o conteúdo dela é de anime não faria sentido ela vir com uma outra personalidade entendeu agora se fosse uma sei lá uma menina que vem de privas tô dando um exemplo não tô julgando ninguém entendeu mas vocês entenderam o meu ponto de vista deu pra entender deu pra entender então é isso que eu quero dizer então tipo como o conteúdo dela falava de anime não faria sentido ela vir ali com uma outra personalidade entendeu e aí a própria a própria mundice como ele diz né tarja ela como santa e fica essa imagem né caramba mas muito bom o vídeo espero que vocês tenham gostado a gente se vê então no próximo vídeo tchau